Oi, pessoal! Prazer, meu nome é Lília, poder do COC. Eu sou assinante do Guerrilha Way desde dezembro. O Guerrilha Way, de uma forma constante, tem me ajudado a ter constância, que pra mim isso é uma coisa muito difícil, em especial com a dieta, com o estilo de vida saudável, que sempre foi o meu sonho e continua sendo, né? Mas, aos poucos, estamos conseguindo. Como pessoa, tem me ajudado a amadurecer muito. Trabalhe, sirva, seja feliz e não reclame. Virou lema de vida. Toda semana, né, a gente pendura, pendurar na parede as frasezinhas e aí você junta um tempinho pra ler. Isso também é muito bacana. E eu convido a todos que ainda não assinem, que assinem, porque é uma assinatura mensal de uma coisa que transforma a sua vida diariamente. Pra mim tem sido transformador. Parabéns, doutor Ítalo, pela sua equipe maravilhosa e pela sua família linda, seus filhos, parabéns. Que você continue a nos ajudar constantemente. E é isso. Beijão. Tudo de bom.